Não existe acaso para quem crer em Deus, existe oportunidade. Deus o atraiu a esse lugar, ele reservou esse momento para cada um de nós. A medida do nosso milagre será a medida da nossa entrega, da nossa necessidade. O céu está atento a cada um de nós. É próprio do amor, amar. É próprio de Deus, cuidar. Permita-se, voe nas asas do Senhor. Senhor, descanse no coração sagrado e diga, eu, eu quero, eu acredito, eu desejo, eu me abro a esse novo tempo. Boa noite. Se você está cansado, sem lugar para repousar, vem ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Seu Deus ali espera e quer amar. Curar suas feridas, tirar a sombra, reconstruir com o seu dor, tudo que está no chão. E dá muito carinho, alegre e sinto, felicidade não é ilusão. Quando eu estou cansado, sem lugar para repousar, eu vou ao coração sagrado. Se você está cansado, sem lugar para repousar, eu vou ao coração sagrado. Se você está cansado, sem lugar para repousar, eu vou ao coração sagrado. Se você está cansado, eu vou ao coração sagrado. Reconstruir com o seu dor, reconstruir com o seu dor, tudo que está no chão. E dá muito carinho, alegre o meu irmão. Felicidade não é ilusão. Felicidade não é ilusão. Felicidade não é ilusão. Em um sagrado. De Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Curar suas feridas Tirar a solidão Reconstruir com o seu Tudo que está no chão E dar outro carinho Alegre-se, não Felicidade não é Ilusão O amor de Deus Não é Ilusão Não é Misericórdia Não é Ilusão Felicidade Não é Ilusão Não é Felicidade Não é Ilusão Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Eu tive a graça de estar nesse palco muitas vezes Eu passei o dia hoje muito mexido, muito emocionado Porque é uma grande graça estar aqui nessa noite, um acampamento para músicos, depois de 40 anos fazendo esse trabalho de evangelização, continuar assim, trabalhando, cantando, acreditando, experimentando da graça e do poder de Deus. E muito especialmente, eu lembrei que, no último dia que eu estive aqui, na última vez, num acampamento para músicos, eu tive a graça de me encontrar aqui embaixo do palco com o Padre Jonas Habib. E aí, pode aplaudir, porque ele merece o nosso carinho, e conversei com ele, falei sobre os projetos, falei sobre a minha família, e ele ouviu com aquele jeito atencioso que ele tinha de nos ouvir, e me deu um abraço, e quando ele ia saindo, ele parou, voltou, segurou assim no meu ombro, e me olhou com aqueles olhos penetrantes que ele tinha, e disse assim, Luiz Carvalho, nunca deixe de cantar, nunca deixe de compor. E aí, depois de alguns anos, eu me vejo aqui, cumprindo o meu papel, e dizendo, Padre Jonas, eu estou fazendo exatamente aquilo que eu amo fazer, e fazendo aquilo que o Senhor me sugeriu fazer. A gente vai cantar uma canção agora, que fala sobre o perdão, perdão de Deus a gente sempre tem, sempre ele nos dá, mas é preciso também que a gente se perdoe, sempre se perdoe, com o perdão que você recebe, perdoe, perdoe a si mesmo, e perdoe a outra pessoa, como disse hoje, a gente conversando no Sorrindo para a Vida, o Senhor nos deu uma ordem, se teu irmão pecar, e pedir perdão, perdoe, sempre, sempre, e para sempre, vamos cantar isso. Escuta, pra você. Vem, vem pra cá, traz tua dor, tira a tristeza do olhar, sente um amigo que não para de te amar, sempre fiel a te esperar. Ele tem um doce olhar, e um pulso forte de pastor, fardo suave, ele é o próprio amor, Vitorioso salvador, do coração de Deus para o seu coração. Dá uma chance pra ti mesmo, ainda é tempo de voltar, nova estrada tu espera, sente Deus a te chamar, nova vida, um novo tempo, é Jesus a te guiar, dá Deus ao sofrimento, vem com Cristo caminhar. Prova então, da água viva, fonte de ressurreição, do pão e vinho, Deus em comunhão, curando o nosso coração. E depois, de toda essa experiência com Jesus, cantar louvores ao Deus, que morreu na cruz, ressuscitou e nos trouxe a vida. Nos deu a vida, nos deu a vida, pra você meu irmão. Dá uma chance pra ti mesmo, ainda é tempo de voltar, nova estrada tu espera, sente Deus a te chamar, nova vida, novo tempo, é Jesus a te guiar, dá Deus ao sofrimento, vem com Cristo caminhar. Dá uma chance pra ti mesmo, ainda é tempo de voltar, vem com Cristo caminhar. Sente Deus a te guiar, sente Deus a te chamar, nova vida, novo tempo, é Jesus a te guiar, dá Deus ao sofrimento, vem com Cristo caminhar. Obrigado. Eu tive a alegria de, alguns anos atrás, compor a próxima canção, que se chama Sangue Redentor. E no ano passado, eu gravei um novo álbum, que se chama Novo Tempo. E aí Deus me deu um presente caprichado. Eu tive o presente gigante de cantar essa minha música com a minha querida irmã, amiga, Eliana Ribeiro. E é uma canção que o Brasil inteiro, graças a Deus, canta. Uma canção feita em oração, uma oração em forma de canção, que fala do poder do preciosíssimo sangue de Jesus. Estamos aqui num acampamento pra músicos, e o tema desse encontro, e o tema desse encontro, é a cura. Você que está aqui já, meu irmão, se abra pra essa graça. Eu também estou me abrindo e pedindo a Deus essa graça. Você que está em casa, cante essa canção, que eu sei que você conhece. Cante, rezando e acreditando, e pedindo que Deus toque uma gota do seu sangue, naquilo que hoje você mais necessita. E depois testemunha pra nós esse milagre, e glorifica o nome de Deus. Vamos cantar juntos? Vamos? Vamos lá. Lembrando do Evangelho. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Põe-me aos pés da Tua cruz. Desejo ser lavado por Teu sangue. E ver sair das Tuas chagas o sangue redentor. Tocar as minhas dores. Tocar as minhas dores e curar-me. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Pense em Jesus crucificado entre dois malfeitores, e o sangue dEle caindo e se perdendo na terra. Teu sangue tem poder para curar-me. Teu sangue cura por Tua amor, Teu sangue tem o poder, Para curar-me, Vamos juntos comigo e o teclado Você que está aqui comigo, vai Teu sangue cura, Senhor Força! Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder para curar-me Força! Está bonito, mas pode ser mais, vai Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder para curar-me Coloque a mão no seu coração agora Pense em alguém que está lá na sua casa, talvez na sua cidade Alguém que você sabe que precisa ser alcançado Pelo poder do precioso sangue de Jesus Talvez pense na sua família Talvez naqueles que são os mais difíceis, os mais complicados, os mais distantes O sangue de Jesus tem poder para nos curar, nos libertar, para nos renovar, para nos refazer A medida da nossa fé é a medida que o Senhor poderá operar o milagre que Ele deseja Então, meu irmão, enche o teu coração de misericórdia, de fé, de esperança E canta uma última vez com toda a tua voz e com toda a tua força Clamando por esses que talvez nem estejam aqui Cantemos juntos Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para quê? Para curar-me Maravilhoso! Força, vai! Teu sangue cura, Senhor Teu sangue cura com amor Teu sangue tem poder Para curar-me Eu preciso dar um aviso para vocês, posso? É muito importante nesse tempo que a gente está vivendo, onde não existe mais a mídia como CDs, DVDs, que vocês que são aqueles que acompanham o nosso trabalho, acreditam no nosso trabalho, façam o papel de vocês. E como é que você pode fazer esse papel? Seguindo a gente nas redes sociais Mas não basta só isso Você precisa seguir E aquilo que você for tocado por uma postagem, um vídeo, você precisa encaminhar Porque as pessoas que você conhece, talvez eu não conheça, mas Jesus conhece e Ele quer atingi-las, alcançá-las, salvá-las através do meu dom que passa por você Então eu queria anunciar as minhas redes sociais para vocês agora, está certo? Pega aí o teu celular bem ligeiro, bem rápido, bem rápido, você que está em casa também é a mesma coisa Pega o seu smartphone Abre aí no Instagram E aí você procura Luiz Carvalho Oficial Luiz com Z E você já me segue Luiz Carvalho Oficial Você que está em casa, precisa fazer isso também Você agora é o grande evangelizador Nós somos apenas aqueles que colocamos as canções nas mídias Mas você é o evangelizador forte desse tempo Então você que está em casa, se não tem um smartphone aí perto, anota Luiz Carvalho Oficial Segue, compartilha Deu certo? Louvado seja Deus Agora abre o YouTube Todas essas músicas que vocês estão ouvindo aqui E muitas outras Estão lá com vídeos maravilhosos no YouTube Esperando por você Para que você seja alcançado E através de você alcance outras pessoas O meu YouTube O meu canal no YouTube é Oficial Luiz Carvalho Contaram, não é? Oficial Luiz Carvalho Você fazendo isso, você ajuda demais Você enriquece Robustece, não é? A nossa evangelização E nos faz chegar onde Deus quer que a gente chegue Amém? Amém? Outra coisa, por último E muitíssimo importante É que a gente está viajando o Brasil E fora do Brasil Com pregações e com shows Tem show com banda completa Como esses maravilhosos que estão aqui No palco comigo Tem um show mais enxuto, não é? Com teclado e guitarra Ou teclado e violão Para aqueles lugares que não comportam uma banda inteira Então Eu acredito que esteja Sendo colocado aí Para vocês Que estão em casa O nosso telefone de contato Para as missões E eu desejo muito Que em 2025 Eu vá para a sua cidade Fazer uma evangelização Junto com você Na sua paróquia E nós estamos nos colocando À disposição Amém? Porque está uma música nova Uma música que fala Uma música que fala Uma coisa muito simples Aliás, nada simples Muito forte Repete assim comigo Eu declaro Eu declaro Eu declaro Que o Senhor da minha casa É Jesus Que o Senhor da minha história É Jesus Que o Senhor do meu futuro É Jesus É Jesus Que o Senhor da minha história É Jesus Que o Senhor do meu futuro É Jesus Essa canção eu rezei muito tempo Pedindo a Deus e a Nossa Senhora Um dia eu estava dormindo E no meio da madrugada Eu acordei e cantei esse refrão E quando eu cantei Eu tive uma certeza absoluta Que era uma resposta De Nossa Senhora Ao meu pedido É a minha experiência de vida Você pode ter momentos difíceis na vida Faz parte Você é uma pessoa humana Mas mais importante Do que ter um momento difícil É acreditar que esses momentos passam Tudo passa O mais importante é você saber Que você é templo e morada de Deus Você é um filho de Deus Não deixe que as pessoas O que as pessoas acham de você Ou pensam de você Ou falam de você Tomem o lugar do Senhorio de Jesus Não deixe isso acontecer Você é aquilo que Deus pensa de você Você vale o sangue Que Jesus derramou Na cruz por você A cada dia que amanhecer Você tem uma nova chance Um novo convite para a vida E é isso que essa canção fala e canta Eu vou cantar E vou pedir que vocês cantem comigo o refrão Mas deixa Deus falar ao teu coração Talvez seja a tua história Foi a minha Foi a minha Escuta Não escuta a minha voz Escuta a voz de Deus Para ti Como está A sua vida Qual herança o mundo tem pra oferecer Saiba que A cada dia Há um nascer do sol E um pôr do sol A dor não dura Para sempre A sua verdade mais linda é essa que eu vou cantar agora Sua vida é sagrada Sua vida é sagrada Em você Deus fez morada Nunca deixe de se perdoar Nunca deixe de se perdoar Confiar em Jesus Nele se lançar Nele se lançar E declarar Que sua vida é do Senhor Casanova Aprende pra cantar comigo Com toda a sua fé Com toda a força Eu declaro Que o Senhor Que o Senhor da minha casa é Jesus Que o Senhor da minha história é Jesus Que o Senhor do meu futuro é Jesus Que o Senhor do meu futuro é Jesus E o Senhor do meu futuro é Jesus E eu me abro ao louco que há de vir E eu acolho o louco que há em Ti Eu tomo posse, Senhor E eu me abro ao louco que há de vir E eu acolho o louco que há em Ti Eu tomo posse, Senhor Jesus 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 Eu declaro que o Senhor da minha casa É Jesus da minha história E o Senhor da minha história É Jesus do meu futuro É Jesus Olha Eu quero agradecer demais a você que esteve aqui comigo nessa noite Eu quero agradecer demais a Canção Nova Por esse espaço, pela oportunidade Muitíssimo obrigado Deus abençoe Eu quero pedir a Deus Que derrame toda a benção e toda a graça sobre vocês E eu encontro e espero vocês Você lá nas redes sociais Pra gente fazer esse caminho bonito E no próximo ano E no próximo ano a gente está na sua cidade Na sua paróquia No encontro que você vai realizar Tá certo? Vamos fechar essa noite Vamos fechar essa noite cantando isso bem bonito Eu declaro Que o Senhor da minha casa Vai Que o Senhor da minha casa É Jesus Que o Senhor da minha história Que o Senhor da minha história É Jesus Do meu futuro Que o Senhor do meu futuro É Jesus Só um pouquinho Eu não posso voltar pra casa Sem mandar um beijo pros meus filhos Né? Porque senão eu não volto pra casa Então, todo esse show Toda essa apresentação Dedico e agradeço a Deus Pela minha esposa Meus filhos Minhas irmãs Minha família E um grande alô Um grande abraço de gratidão Ao meu grande amigo Meu irmão Doutor Newton Lacerda Deus o abençoe Vai lá Eu declaro O que? Que o Senhor Que o Senhor da minha casa É Jesus Da minha história Que o Senhor da minha história É Jesus É Jesus E do meu futuro Quem é? Que o Senhor Do meu futuro É Jesus Obrigado ministério Deus abençoe Vai Eu declaro Com você Vai lá Que o Senhor Quero ouvir Que o Senhor Da minha casa É Jesus Da minha história Que o Senhor Da minha história É isso aí gente Acampamento Para músicos Aqui na Canção Nova Continua curtindo aí Luiz Carvalho Cantando pra você Que bom viu? Que alegria Podemos estar Juntos Neste acampamento Que está Maravilhoso Você já curtiu O primeiro show Do nosso acampamento Com Luiz Carvalho E ele está aqui do meu lado E a gente vai conversar um pouquinho Luiz Primeiro Bem vindo a Canção Nova Que alegria Poder ter você aqui conosco O Luiz É um grande irmão Um grande amigo O Luiz Ele já inspirou E inspira Muitos músicos católicos A continuar esse trabalho De evangelização Fala um pouquinho para a gente Como foi fazer esse show Como é para você Estar no acampamento Para músicos? Olha para mim foi Um grande presente de Deus Uma surpresa E um grande presente de Deus Estar no acampamento De músicos assim Para mim sempre foi Um lugar de reabastecimento De renascimento Um lugar de fazer novos amigos Um lugar de ser cuidado Por Deus Para cuidar De outros Luiz O acampamento Para músicos Você disse né? Um lugar de ser cuidado Por Deus Para cuidar De outros É importante A formação Para o músico O que que você pode Nos dizer sobre isso? Olha É essencial Porque assim A gente não consegue dar O que a gente não tem Então se de repente A gente não se alimenta Se a gente não Preenche o nosso coração Nosso íntimo Com Deus Com as coisas de Deus De uma forma sólida Não dá para ficar só No mingauzinho né? Na papinha Não tem momentos Que você precisa Comer substancialmente né? Alimentos sólidos Para que você consiga Corresponder a sua missão E aí é importantíssimo A formação Importantíssimo Eu sempre valorizei muito né? Sempre gostei de Sentar no banco Ouvir Ser guiado Ser conduzido E eu posso testemunhar Para você Que isso fortaleceu Muito o meu ministério Que bom E Luiz Carvalho A gente sabe Já acompanhamos você né? Eu com muito carinho Gente É... Eu comprei Aquele livro Que o Luiz Carvalho Escreveu Ministrando a Música Que tanto me ajudou A construir a minha caminhada De ministro de música E a gente foi vendo Na sua trajetória Vemos que o Luiz Deu uma pausa E agora O Luiz Carvalho Retoma Com um novo trabalho Um novo tempo Construindo aí uma nova história Escrevendo novas páginas O que que você Pode falar pra gente Desta nova realidade Do Luiz Carvalho Hoje aí Com este trabalho novo Chegando com essa música linda Que você Encerrou o show Aqui pra gente Uma música maravilhosa O que que você pode dizer Pra gente Deste novo tempo E também Eu quero que você diga Como que as pessoas Podem ouvir o Luiz Carvalho No dia a dia aí Consumir de fato Alimento sólido Olha É um tempo Verdadeiramente É um novo tempo Eu tive a graça E a alegria Um carinho assim Muito grande de Deus De cantar Entrar no estúdio E cantar músicas Que eu tinha muita vontade De cantar Regravei Coração Sagrado Sangue Redentor Que são clássicos meus Da minha caminhada Mas regravei Nas Asas do Senhor Estou aqui E muitas outras Compus músicas novas Como essa eu declaro E ficou um trabalho Muito bacana Me enche de alegria Estou trabalhando muito bem Agora as redes sociais Aprendendo Convivendo Estou amando Interagir com as pessoas Pelas redes sociais Já começamos a fazer shows Aqui no Brasil Fora do Brasil Palestras Então eu estou vivendo Um novo tempo Estou imensamente feliz E para você Me encontrar É muito simples No Instagram Luiz Carvalho Oficial E lá você tem Todas as informações Inclusive o telefone Que você liga E aí a gente vai Na sua cidade Fazer pregação Fazer show Um show menorzinho Um show com banda completa De duas horas Muito maravilhoso E também no Youtube Que tem vídeos maravilhosos Eu tive a graça de gravar Todos os meus vídeos Com o J.C. Nunes Que é um super profissional E esses vídeos Estão à disposição No meu canal No Youtube Oficial Luiz Carvalho Então é facinho Você vai Você manda uma mensagem Eu mesmo respondo Eu faço questão de fazer isso Porque eu vejo Que é o canal Que a gente tem mais próximo Com o povo de Deus E vamos viver juntos Esse novo tempo Que bom Luiz Luiz agora vai descansar um pouco Porque daqui a pouquinho A gente vai conversar mais Tá bom? Então vai lá Vai descansar Obrigado pelo show dessa noite Viu? E tamo junto meu irmão Deixa eu só deixar registrado Muitíssimo obrigado Cansa Nova Pela amizade De todo o tempo Muito obrigado Pelo convite E eu tenho certeza Que está aqui nessa noite Hoje Tem dedo Do Padre Jonas A Bíblia Tenho certeza absoluta Que bom Que bom Luiz Meu irmão Deus abençoe E gente Pensa que acabou Não acabou não Tá escutando Aí ó Brazós Tá chegando daqui a pouquinho Pra você E de fato Nós estamos vivendo Um tempo De muita graça De muita alegria E agora Nesse momento Eu quero deixar pra vocês aí Brazós Que tá preparando Um tempo Muito bacana Com você Tá fazendo O aquecimento Ensinando o refrão Da música No estilo Brazós É um trechinho Do Luau Já ouviu falar Do Luau do Braz? Então Um trechinho desse Luau Vai acontecer Aqui Agora Com vocês Brazós Tudo que vive e respira Louve o Senhor Esta é a minha história Depois de muito tempo Caminhando em uma busca De mim mesmo Eu encontrei Nas estradas da vida O verdadeiro sentido Do meu caminhar Eu encontrei Jesus Na minha própria história E já se passaram Quase três décadas Que eu tenho andado Ao seu lado E a cada dia Este nosso encontro Se renova Este encontro Se refaz Hoje eu estou aqui Com você Eu te proponho Fazermos juntos Uma viagem Nas asas do Espírito E voarmos Em um céu De encontros E emoções Permita-me A partir de agora Com a minha voz Meu sopro Minha música Minha arte Minha oração Ter acesso As chaves Do seu coração E simplesmente Ser um ator Coadjuvante Que deseja proporcionar A você Um encontro Ou até mesmo Um reenculto pessoal Com ele Jesus O verdadeiro caminho A verdade E a vida Este é o meu maior desejo E o motivo De eu estar aqui Com você Porque parte de mim É amor Missão Poesia E emoções A outra parte Também Também Sentinelas Como falar de amor Sem lembrar de você Como dizer Como dizer Sinto dor Sem lembrar de você Como falar de amor Sem lembrar de você Sem lembrar de você Sem lembrar de você No silêncio você Sempre esteve Menina dos olhos de Deus Mãe dos olhos de Deus Coragem de uma rainha Beleza de uma simples flor Simplesmente menina Simplesmente Maria Mãe do puro amor Mãe do puro amor Mãe do puro amor Sem lembrar de você No silêncio você Sempre esteve Como falar de amor Uma rainha, beleza de uma simples flor Simplesmente menina, simplesmente Maria Mãe do meu Senhor O nome dela, Maria Como é que é? Maria O silêncio do céu sempre esteve Menina dos olhos de Deus Coragem de uma rainha Beleza de uma simples flor Simplesmente menina Simplesmente Maria Mãe do puro amor Ela é Maria, mãe do Salvador Maria, mãe do meu Senhor Eu quero ouvir você cantar o nome dela Fala aí! Maria 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 O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu pelo Espírito Santo Tu és aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a vossa palavra E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Fala assim Você é sentinela? É sentinela? Fala então Não dá mais pra voltar Aplaudi Aplaudi Mas pra voltar O barco está Em alto mar Padre Jonas O sol e o vento forte E o vento forte Que me leva pra frente Meu amor de Deus Aplaudi 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 Tchau, tchau. 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 Faz assim os teus braços, bota assim, faz assim, ó. Ô, 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 ô. Agora, ô, ô, ô. Essa música eu compus na década de 90, quando eu cheguei para a Canção Nova, e ela se imortalizou na voz do meu querido amigo, brother, irmão, Dunga, que aqui eu faço o meu respeito. E pelo carinho que lançou ao Brasil e ao mundo o meu ministério. Então, é a paz inquieta de nosso Senhor que eu desejo para você. Vamos swingar esse negócio então? Vamos lá, Marô, vamos nessa. Tchau. 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 Ele é o caminho, a verdade e a vida O dom da alegria vivo que desceu do céu É a luz do mundo que brilha nas trevas Irmão, com o meu abraço, eu concordo com você A minha paz, a minha oração Vem! 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 O doutor! A lenda, Júlio Damasceno! Júlio Anderson! Cadê vocês? Cadê vocês? No swing, no swing, Amaro Júnior! Ha! Ha! Tchau! 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 Se é pra Jesus E é pra essa galera que malha firme aqui Pode ser mais alto Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, como é que é? Santa Maria, mãe de Deus Glória por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Mais uma Ave Maria, cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, reza com você que está em casa Um homem que se confia Um homem e uma mulher que se confia A Nossa Senhora Não corre risco algum Sabe por quê? Isso aqui é uma arma Essa é a arma Fala É a arma É a arma Reze ela Porque se você se confia a ela Você não corre medo algum Pode fechar algumas portas Que vai abrir dez A cada uma porta que se fecha Nossa Senhora abre dez A seu favor, amém? Se é pra valer a Nossa Senhora Essa canção eu quero Dedicar Ao Exército Mariano A minha mãe, Dona Maria E não porque Dona Maria Consuelo também Que eu tenho um carinho enorme Lá de Vitória Estão assistindo a esse show Todas as Marias Que têm gestado os meninos Jesus Nos seus ventres Rogai por nós Santa Mãe de Deus Rogai por nós Santa Mãe de Deus 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 Amém. 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 Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Então, aquele tomzinho de força e vitória para nós. A nossa força e a nossa vitória tem um nome, não tem? Nossa força e a nossa vitória tem um nome, não tem? Qual é o nome da nossa força e a nossa vitória? Eu vou dizer para você, quando você se sentir fraco e bem fraco, zero com um é dez. Jesus, Ele vai te fazer dez. Porque quando sou fraco é que sou? Quando sou fraco é que sou? Então, fala Senhor. Quando sou fraco é que sou forte. Essa música eu quero dedicar à minha esposa Renata, à minha filha Sofia, à minha irmã Marta, que está assistindo agora, passando um perreio, mas ela fala, Braz, quando eu escuto a sua música, força e vitória, eu sei que eu não estou sozinho. Quem já se sentiu sozinho aí? Você não está sozinho, você está sós com Deus. Fala, nunca mais fica sozinho, fica sós com Deus. Amém? Dentro de você tem uma força incrível e essa força se chama Jesus. Ao nome dEle, todo joelho se dobra e toda língua proclama, no céu, na terra e nos infernos. Jesus Cristo é o Senhor. Aplaudi Ele então. Força! 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 Nada, nada Pois minha força Tem um nome Vibra-me 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 O nome dele é Vibra-me Eu quero escutar você, vai A maior oração de cura De libertação É um nome Jesus Sobre sua família Sobre toda doença Sobre todo o mal Sobre a sua casa Sobre o Brasil O remédio para o mundo Se chama Jesus E ele quer Derramar o seu Espírito Sudo sobre nós Força Força O nome dele cura, salva e liberta É o meu Senhor O nome dele é O nome dele é Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. junto.